Antes, a gente vai ver a bronca, a bronca da população. Esgoto corre a céu aberto no Jardim União, aqui em Cuiabá. Vamos conferir o primeiro Tô na Bronca de hoje. Tô na Bronca, Eduardo Ribeiro, do Jardim União, rua Araraquara. Olha a situação que está na nossa rua. O asfalto está bem ali e aqui não passou. Por quê? Se nós temos o documento da nossa casa, não somos grileiros, não. Somos eleitores. O Jardim União faz parte do Triângulo das Bermudas. Sabe o que é o Triângulo das Bermudas? Principalmente na guerra que terminou em 1945, aviões, navios, desapareciam em alto mar. Aí ficou o Triângulo das Bermudas. Tem muita coisa não esclarecida até hoje com relação ao Triângulo das Bermudas. Sabe o que é que eu digo que é o Triângulo das Bermudas? Essa população do Jardim União, Jardim Florianópolis e Jardim Vitória, nunca foi tão enganada como nos últimos anos. Uma população trabalhadora, ordeira, pacata, que se fosse de forma diferente, já tinha levantado o balde. Só fizeram uma interdição. Uma interdição foi no ano passado ainda, ano passado, durante o Festival de Inverno, que interditaram ali em frente à rotatória do Bradesco, ali da escola, que interditaram. Isso é uma sacanagem, sacanagem, a verdade, aliás, uma sacanagem do poder público. Isso começou com poeira zero. Poeira zero foi no tempo do Chico, Chico Galindo. Veio Mauro Mendes, passou. Estamos entrando no último ano de governo do prefeito Emanuel Pinheiro. E as coisas estão assim. As coisas estão assim. Sabe? É a precipitação, é buscar o mais barato, o preço vivo. Aí o cara não dá para, não aguenta bancar a obra, vira isso aí. Então, mas quem paga é a população, realmente. Por meio de nota, a Prefeitura de Cuiabá informou que no projeto original, a via realmente não estava entre as contempladas. Mas já foi inserida agora no cronograma de pavimentação, o que será executado no próximo ano. Vocês vão segurar mais um ano aí, tá? Intervalo comercial e a gente volta. E aí E aí E aí E aí